A fuma de Cris Medina teve início nos Estados Unidos, onde participou do programa American Idol. Com 27 anos, Cris se apresentou e impressionou os jurados, não só pela sua voz, mas também pela sua história de vida que comoveu o mundo. Juliana e eu estamos juntos há oito anos, estamos noivos há dois, quase três anos. Essa linda jovem é Juliana, namorada de Cris. Sempre sorridente, levava uma vida feliz, rodeada de amigos e festas. Quando ficamos noivos, fizemos uma promessa de nos casarmos dois anos depois do noivado. O pedido foi uma surpresa, no Starbucks onde Juliana trabalhava. Tchau. I said I didn't come here to leave you I didn't come here to lose I didn't come here believing I would ever be away from you I didn't come here to undoubt There's weakness in my faith I was brought here by the power of love Love by grace O destino mudou o rumo da vida do casal, que tinha muitos planos. Mas no dia 2 de outubro de 2009, ela sofreu um acidente. Tudo mudou. Não nos casamos. O destino mudou o casal, que tinha muitos planos. Ela sofreu um dano no cérebro. Mesmo os médicos dizendo que ela não sobreviveria. Eu sabia que ela iria. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que ela não morreria. E um mês depois, ela acordou. Cris e a mãe de Julian cuidam dela. Playground school bell rings Again Rain clouds come to play Again Has no one told you Until she's not breathing Hello I'm your mind Giving you someone to talk to Hello O amor, o carinho e a atenção da família aliviam tão grande sofrimento. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe, sabe? Cris é um exemplo a ser seguido. É a prova que o amor não separa. O amor não trai. Não vê com indiferença. O amor cuida. Dá carinho. É único. O amor é majestoso. Incondicional. Um dom. Não uma palavra a ser usada futilmente. Ou confundida com paixão. O amor gera vida. Não morte. Não se escolhe como a cor de um objeto. Se constrói com o tempo. O amor não é temporário. É para sempre. O amor é o ar para que a alma possa viver. Eliminado do programa, Cris ganhou um contrato. E o primeiro single, o Atual Awards, já é a mais baixada no iTunes. E está entre os clipes mais vistos do YouTube. A canção é uma declaração de amor a Julie. A'vese com o nome desse. Abertura do programa, Cris é um louco, em Casó,. Abertura do programa, Cris é um produced. Comunicação de Jesus, na verdade, uma escola exclusiva. O que será que o anterior, o portão não se escolheu? Abertura do programa, Cris é um curso, queermanente de amor funcionalmente. What are words if they're only four good times, then that's all When it's alone, yeah, you see them all, all those words, they never go away They live on, even when we're gone And I know an angel would say, just for me, and I know I'm meant to be where I am And I'm gonna be, standing right beside her tonight And I'm gonna be here by her side I would never leave when she needs me more What are words if you really don't need them when you say them? What are words if they're only four good times, then that's all When it's alone, yeah, you see them all, all those words, they never go away They live on, even when we're gone Anywhere you are, I am near Anywhere you go, I'll be there And I'm gonna be here forevermore Every single promise I'll keep Cause what kind of guy would I be If I was to leave when you need me most I'm forever keeping my angel close I'm forever keeping my angel close O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OOaO Obrigado.